Uma tela brilhante Nas mãos de um a um Estão todos encurvados Primatas do século XXI Primatas presos Em cavernas de mão Criam geleiras Que não derretem com a paixão Olhos fixados E mundos alienados O sistema informa em tempo real Real A massa ficou branca Pela mordida virtual É preciso amar É preciso conversar Preciso sonhar e acreditar Que é preciso amar É preciso amar E é preciso amar Uma vida agoniza Estirada ao chão Pessoas passam E não estendem a mão Seguros em jogo Podem uma vida salvar Mas os androides Mas os androides Só servem pra fotografar Mas a tela brilhante Nos leva a lugares distantes Nos leva a lugares distantes Nos afastam do mundo No qual somos integrantes É preciso amar É preciso conversar É preciso conversar Preciso sonhar e acreditar E é preciso amar Amar E é preciso amar Mas a tela brilhante Que é preciso conversar Nos leva a lugares distantes Sonhar e acreditar É preciso acreditar E é preciso amar E é preciso acreditar É preciso amar É preciso conversar É preciso sonhar e acreditar E é preciso amar E é preciso amar